A reabertura de mais alguns setores da economia deveria impactar no segmento do transporte público da capital. A expectativa era que houvesse uma movimentação maior no dia de hoje, segunda. Mas não foi bem isso que aconteceu, não. A maior reclamação dos passageiros foi com relação ao tempo de espera dos ônibus. No terminal do mercado, a movimentação foi tranquila na manhã dessa segunda-feira. Não houve tumulto nem aglomeração. Uma empresa fazia desinfecção da área. E o uso de máscara se tornou comum entre a população. Estão usando máscara, todo mundo está normal, graças a Deus. Passa até gel, uso. E até agora mesmo passei álcool gel na mão, porque, sabe, nessas coisas de hoje em dia, né, tem a se prevenir, né, minha filha. No terminal do centro, comerciantes já sentem um leve aumento no fluxo de passageiros e comemoram a retomada da vida. Hoje já foi bem melhor do que a semana passada. E provavelmente, futuramente, vai ser melhor essa semana do que a semana anterior. Quanto mais gente circulando, melhor, né, que vai dar dinheiro pra levar pra casa. Apesar do início do plano de retomada da economia, a frota de ônibus continua com redução de 30% da frota, o que para muitos passageiros reflete no tempo de espera. A dificuldade sempre é essa mesmo, de transporte mesmo. E depois das seis, é pior ainda. Aí, não tem como ficar em casa, né, aí fica bastante difícil, tem que trabalhar mesmo. Já que é pra evitar o contato das pessoas, deveria aumentar um pouquinho. Porque lá pra o bairro não demora o mesmo, tem... no máximo a gente demora de 30 a 40 minutos, esperando o ônibus pra vir pra cá. Não está normal, não. Tá reduzido ainda, porque tá demorando, né. Então...